Olhos, síndrome do olho seco. Gente, eles têm a ver uma coisa com outra? O tempo com a síndrome do olho seco? O olho fica seco por causa do tempo que tá seco? Como é que é? É só um trocadilho? É uma mera semelhança? Enfim, nós vamos saber com o nosso convidado, o doutor Nilton Tokunaga, lá no HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Doutor Nilton, prazer mais uma vez estar aqui com você. Afinal, a síndrome do olho seco, o olho seco conhecido aí popularmente, o tempo seco, tem alguma coisa a ver? Ou é mera semelhança dos nomes? Sim, Lelinha. O nome olho seco está relacionado a esta época do ano, onde a umidade do ar está muito baixa e causando alguns problemas importantes nos olhos, como a secura. E como é que é? Como é que são esses sintomas? Como é que a pessoa sabe que ela está com a síndrome do olho seco? O principal sintoma do olho seco é a ardência nos olhos. A pessoa sente incômodo, uma sensação de areia nos olhos e que não passam, mesmo ela fazendo uma lavagem do seu rosto, ela alivia momentaneamente, mas ela continua tendo essa sensação de ardor. Doutor Nilton, e o que é o olho seco? O olho seco é uma condição onde você tem uma deficiência ou da quantidade ou da qualidade da lágrima. Existem alguns fatores que contribuem a isso, além da baixa umidade. Uma delas é o uso de computadores, em que a pessoa pisca menos, e ela pode desencadear um quadro de diminuição da lubrificação dos seus olhos. Outra condição é a própria idade do paciente. Com o passar da idade, há também uma alteração da qualidade da lágrima, onde você tem alterações dos componentes da lágrima. Isso faz com que a pessoa também desenvolva um quadro de olho seco. Então, a pessoa que pisca menos, porque o piscar é um ato involuntário, né? Tem jeito da pessoa manipular isso, falar, vou piscar mais ou vou piscar menos? Sim, exatamente. Na verdade, o piscar é um ato involuntário, mas é por isso que quando você está na frente de um computador, você querendo prestar mais atenção nas imagens, você involuntariamente acaba piscando menos. E isso faz com que haja uma lubrificação mais inadequada. Nossa, que coisa, hein? Bom, eu acho que tem muita gente que vai começar a prestar atenção nisso agora. E eu imagino que isso vale também para os celulares, né? Porque hoje em dia tem esses smartphones, tem uns que são tão grandes que é como se fosse uma tela de computador. E isso também serve para os telefones, para os celulares? Sim, no caso dos smartphones, você acaba tendo, muita gente, o hábito de, assim que acorda, já está pegando os recados nas redes sociais, utilizando o WhatsApp, e ele nem saiu da cama ainda. É, eu acho que tem muita gente que já se identificou, né? Porque, gente, hoje em dia a gente acorda, a primeira coisa que faz é ir lá pegar o celular. Então, acho que tem muita gente que falou, opa, esse aí sou eu. Agora, doutor Newton, me ocorreu aqui uma pergunta em relação ao celular, que serve também para o computador. A tela do celular, assim como a do computador, faz mal para os olhos? Sim, Lelinha. Já está comprovado que o uso excessivo dos smartphones acabam prejudicando a qualidade da saúde ocular, porque existe também o chamado, a chamada luz azul. E o excesso de luz azul pode provocar danos nas células dos olhos. Nossa, que esse tema tem assunto, hein? Fica aí, o tema para a gente explorar para uma próxima entrevista, porque tem muita coisa para falar. Vamos voltar para os olhos secos. Doutor Newton, aquelas pessoas que identificam a síndrome do olho seco, Qual é o tratamento? Bom, o tratamento se inicia com o uso de lubrificantes. Existem vários lubrificantes no mercado e para cada quadro de gravidade é indicado um tipo de lubrificante. E em casos mais graves e severos, chega a ser necessário o uso de um pequeno oclusor no canal lacrimal, como se fosse um tampão, onde ele tampa o canal lacrimal, para que a lágrima se retenha mais dentro dos olhos. Olha isso, quer dizer que existem aí níveis diferentes. Existem aqueles casos mais leves, os mais graves. E doutor Newton, essa diferença entre o caso mais leve e o caso mais grave se dá por conta da falta do tratamento, a pessoa não viu quando poderia ter visto, não cuidou, deixou passar. Ou existem casos que já são casos que se iniciam graves e outros não? Normalmente, os casos de olho seco, eles se iniciam leves e, dependendo do fator de causa, eles podem se agravar. Existem pacientes que fazem uso, por exemplo, de antidepressivos e esse tipo de medicamento pode levar também a uma alteração da lágrima, fazendo com que a pessoa desenvolva um olho seco. Portanto, enquanto ele estiver utilizando esse tipo de medicação, ele vai ter que continuar com o tratamento de colírios lubrificantes. Bom, então assim que se nota os sintomas, doutor Newton, o certo, o ideal, a orientação é imediatamente procurar um médico de confiança antes mesmo de comprar aí um colírio? Com certeza, é muito importante a pessoa procurar um oftalmologista para poder fazer o diagnóstico e saber qual é o nível de olho seco que ele tem. Você pode ter os casos mais simples, onde o uso de lubrificantes é apenas por um curto período, ou então você ter que fazer um uso crônico de lubrificantes ou até mesmo de gel lubrificante. E também existem casos, alguns casos mais extremos, em que é dado uma medicação, uma base de alguns tipos de vitaminas antioxidantes que podem melhorar a qualidade da lágrima. É, a gente vai ouvindo você, doutor Newton, vai aprendendo, né? Por isso que a gente está aqui levando tanta coisa para vocês. Quer dizer, então, que não se deve sair, entrar aí nas farmácias e comprar qualquer colírio lubrificante? Sim, porque existem vários tipos de colírios lubrificantes e às vezes a pessoa vai até uma farmácia e ele mesmo, como não são colírios controlados, ele pode se confundir um colírio lubrificante com um colírio vasoconstritor, que são aqueles colírios para deixar o olho mais claro. E esses colírios, ao invés de melhorar a hidratação, podem piorar o quadro de secura, fazendo com que ele tenha sérios problemas futuros. É, essa coisa da pessoa se automedicar é um problema, né? Principalmente esses remédios, essas que são livres, de livre acesso, você pode comprar sem receita. Isso facilita muito a pessoa ir lá e comprar uma medicação para tentar resolver. E, no entanto, dependendo do caso, ela pode piorar as coisas, doutor Newton. É isso mesmo, Lelinha. O uso de medicação inadequada, ao invés de melhorar, vai piorar o quadro do paciente. É isso aí, mais uma vez foi muito, muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, trazendo todo esse conteúdo. E fica aí os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para receber o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante para você. Agora, vem aí, dicas de mito ou verdade com o doutor João Simão. Tchau. 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 Tchau.